No próximo capítulo de Amor Perfeito, a novela vai pegar fogo com o segundo julgamento da suposta morte de Leonel, onde tanto os mocinhos quanto os bandidos vão travar uma incrível batalha pela liberdade. A começar por Gaspar, que vai inventar as mentiras mais absurdas pra sujar a imagem de Maria Elisa, deixando todos no local revoltados. Além disso, Catarina, Orlando e até mesmo Madame Chantilly vão fazer questão de defender a filha de Leonel das acusações que estão sendo feitas, deixando Gilda apavorada com toda a situação. Porém, eis que a cereja do bolo vai chegar, já que durante o depoimento de Norberto Carreira, Leonel finalmente vai se lembrar do momento em que foi baleado, tomando simplesmente a atitude de parar o julgamento todo e gritar que foi Gilda responsável pelo crime. Deixando a víbora completamente desesperada com o momento. Tudo deve acontecer após o início do julgamento, onde Gaspar vai ser o primeiro a depor. Ele diz. Olha meritíssimo. Eu não tenho muitas coisas boas pra falar sobre a Maria Elisa. Ela sempre me deu trabalho, desde a época que estávamos juntos. Vamos lembrar que ela me trocou pelo doutor Orlando, mesmo prometendo que ia se casar comigo. Só que não para por aí. Todos também sabem que ela foi sim deserdada por ser indigna. O Leonel ficou uma fera quando soube que ela estava com Orlando. Por isso eu digo que essa acusação do testamento não passou de uma balela. Apenas pra causar confusão. Já que o dia do julgamento estava chegando. Além disso, eu disse da outra vez e repito. O Ronaldo ensinou a Maria Elisa a atirar. Então ela sabia sim manusear o revólver. Deixando a filha de Leonel cheia de ódio ao ouvir aquelas mentiras. Ela diz. É mentira, pelo amor de Deus Gaspar. Como você tem coragem de dizer um absurdo como esse? Nesse momento, o juiz vai pedir ordem no tribunal. Garantindo que Júlio tente controlar Maré. Ele diz. Você precisa se acalmar. Nós já sabíamos que eles iam contar os maiores absurdos aqui dentro. Por favor, confie em mim. Vai ficar tudo bem. Deixando a mocinha com muito ódio das palavras de Gaspar. Outra pessoa que vai ficar incomodado será Leonel. Já que ele tem certeza que não deserdou sua filha. Fazendo com que Frei Severo tente acalmar o seu amigo. Logo após Gaspar falar, será a vez de Gilda tomar os holofotes. Garantindo mais um grande momento de mentiras contra Maria Elisa. Gilda vai ser questionada sobre a veracidade dos fatos apresentados por Gaspar. Fazendo com que Gilda confirme tudo o que foi dito. Ela comenta. Isso mesmo meritíssimo. Eu estava no dia que o Leonel brigou com a filha. Onde claramente ele ameaçou deserdá-la caso ela fosse atrás do doutor Orlando. E como ela mesma diz. Essa história é real. Já que a Maria Elisa foi sim atrás dele. Só que descobri esse novo testamento oito anos depois. Enquanto mexia em alguns documentos na mansão. Leonel então vai se contorcer de ódio. Já que ele não vai aguentar ouvir tantas mentiras. Frei Severo vai começar a ficar muito preocupado. Acreditando que o pai de Maré pode explodir a qualquer momento. Logo em seguida, o assunto vai mudar. Onde vão falar sobre a noite do crime. Onde Gilda vai ser questionada sobre onde ela estava durante a situação. Ela diz. Eu estava dentro do café-conserto. Como todos no local viram. Quando soube que meu marido havia sido morto. Sai junto com todas as pessoas pra ir até a piscina. Não existe hipótese alguma de eu estar envolvida nessa história. Assim como o outro lado está alegando. Eu tenho certeza que foi a Maré que fez isso. Porque ela foi a única pessoa que não estava presente na festa. Além dela ter tido uma briga muito séria com o pai antes da inauguração. Após a sua defesa. Um novo assunto vai chegar. Já que Gilda será questionada sobre o seu relacionamento com Orlando. Ela então vai responder pisando em ovos. Já que sabe que o tema é bem delicado. Mas vai garantir que fez tudo por amor. Afirmando que ela acabou sim se apaixonando pelo médico. Após todas as mentiras contadas por Gilda. Será a vez de uma nova pessoa prestar o seu depoimento. Albuquerque vai aparecer. E assim como todos já estavam esperando. O delegado vai fazer questão de dizer que ele acredita com todas as forças que Maria Elisa é culpada pelo crime. Ela é culpada pelo crime. Deixando a mocinha muito nervosa com o rumo que as coisas estão tomando. Já que ela está perdendo o julgamento. Sentindo muito medo de acabar sendo presa. Logo depois, será a vez de Benedita depor. Onde ela vai receber vários questionamentos de Júlio. Que fará questão de tentar desmascarar a mulher ali. Benedita. Assim como combinado com Gilda. Vai fazer questão de dizer que Gilda não teve nada a ver com a morte de seu marido. Fazendo ainda acusações contra Maria Elisa. Dando a entender que a mocinha tinha sim motivos pra ter atirado. Só que será nesse instante que Júlio vai derrubá-la. Já que o rapaz sabe de toda a verdade sobre ela. Gilda vai ficar desesperada ao ver que Benedita está se dando mal. Ficando com medo de ser desmascarada. Ela diz. Faz alguma coisa Silvio. O Júlio vai acabar fazendo ela confessar. Nesse instante, o promotor vai parar o julgamento. Alegando que as perguntas de Júlio não estão sendo aceitáveis. Afirmando que ele está deixando Benedita constrangida. Nesse instante o rapaz não vai ficar em silêncio. Batendo boca com o promotor. Fazendo com que o juiz tenha que pedir novamente ordem no tribunal. Após essa discussão, o juiz vai pedir para a próxima pessoa entrar. E será nesse momento que o jogo vai começar a virar a favor de Maria Elisa. Já que Madame Chantilly vai aparecer. Deixando Gilda bastante nervosa com a situação. E será nesse momento que todo o público do local vai ficar em estado de choque. Já que ela vai sim confirmar que Gilda era a dama da noite no passado. E que ela era uma de suas funcionárias mais espertas. Deixando a víbora descabelada de ódio ao ouvir aquilo. Já que Gilda vai se sentir humilhada ao ver que agora todos sabem sobre o seu passado. Além disso, um homem vai aparecer. Onde o tal diretor de uma empresa vai afirmar que Gilda passou um ano presa por ter o roubado no passado. Fazendo com que ela fique ainda mais revoltada. Após os dois falarem, vai chegar a vez de Orlando. Onde o rapaz defenderá sua amada com unhas e dentes. Silvio será quem fará as perguntas ao rapaz. Tentando colocar o médico contra a parede. Ele vai perguntar sobre o início do relacionamento dele com Maria Elisa. Onde Orlando diz. Seu Leonel nunca aceitou o nosso relacionamento e fez o possível pra nos separar. Mas mesmo assim nós dois ficamos juntos, porque nós nos amamos. Silvio então questiona. Se vocês ainda são tão apaixonados, por que foi que o senhor se casou com a dona Gilda? Dando um sorriso irônico logo em seguida. Orlando então explica. Eu me casei com ela apenas pra proteger uma criança que foi criada na Irmandade. Um menino chamado Marcelino. A Maria Elisa e eu nos apegamos muito a ele. Ainda mais porque perdemos o nosso filho. Lamentavelmente a Gilda conseguiu a tutela desse menino. Mesmo contra a vontade dele. O Marcelino ficou tão infeliz por ter sido obrigado a viver com a Gilda, que adoeceu gravemente. Correndo o risco de vida. Silvio então vai provocar o médico. Tentando desestabilizar Orlando. Ele diz. Então quer dizer que você não conseguiu se casar com a Maré. E por isso foi atrás da Gilda, né? Conte-nos a verdade rapaz. Não tente pagar de bom moço aqui. Júlio então vai atacar Silvio, ficando cheio de ódio ao ver que ele está tentando provocar o seu amigo. O juiz vai intervir, onde além de pedir ordem, vai exigir que Silvio seja respeitoso com Orlando. O rapaz então continua dizendo. Não, eu não me aproximei da Maria Elisa ou da Gilda por vingança ou ambição. Nunca achei que tivesse nenhum direito sobre o patrimônio da família Rubião. Já a minha prima Lucília, que também era herdeira do meu pai em testamento, queria sim. Principalmente pra fazer justiça por ele. E foi por esse motivo que a minha prima se aproximou da Gilda. Se tornando uma grande amiga dela. Onde a Lucília tentou encontrar alguma brecha da Gilda pra conseguir o que era dela por direito. Já que meu pai ajudou a levantar o grande hotel Budapeste. Só que tem mais. A Lucília, antes de morrer, me disse que tinha ouvido uma conversa em que o senhor Gaspar Evaristo acusava a Gilda de ter matado o próprio marido, o seu Leonel Rubião. Deixando todos no local em estado de choque com as palavras de Orlando. Gilda então não vai se conter. Dando um grande grito e afirmando que Orlando está mentindo. Nesse momento, Leonel também vai reagir às palavras do médico. Onde ele começará a ter algumas lembranças do passado. Ficando claro que ele está quase chegando na verdade. Frey Severo mais uma vez, vai ajudar o seu amigo. Tentando acalmá-lo pra que ninguém o veja ainda. Logo depois de Orlando soltar essa bomba, será a vez de Catarina depor. Onde a camareira vai fazer questão de continuar ao lado da mocinha. Catarina vai passar pela situação tremendo de medo. Se lembrando das ameaças feitas por Gaspar. Após ser questionada por Silvio sobre a noite do crime, Catarina vai dizer. Não foi a Marê que atirou, não pode ter sido. A Marê já tinha cascado fora do hotel antes da gente ouvir os tiros. Eu vi quando ela pegou o carro de aluguel e foi-se embora. Silvio responde. Por que a senhora não disse isso no primeiro julgamento? Ela então diz. Ninguém me perguntou. Eu tinha vergonha. O Ronaldo era casado. E eu estava saindo com ele. Olhando para Benedita logo após dizer essas palavras. Júlio então toma a sua vez e fala. Mas depois a senhora decidiu falar e por causa disso, o julgamento da Maria Elisa foi anulado e ela foi solta. E nesse segundo julgamento foi muito difícil de te achar. O que aconteceu? Nesse instante Catarina vai soltar mais uma bomba na frente de todos. Deixando os bandidos desesperados. Ela diz. Eu fugi com medo de ser morta. Já fui ameaçada duas vezes pelo seu Gaspar para não falar o que eu vi naquela noite. Eu recebi uma carta me ameaçando, junto com o relógio do Ronaldo. Só poderia ser do assassino dele. Daí eu casquei fora da cidade. Gaspar, que estará na plateia, vai ser observado por todos, sentindo um ódio imenso. Após essa situação, Silvio vai bater na ideia de que Catarina não sabe o que viu, já que ela vivia tendo problemas com álcool, fazendo com que ela passe uma grande vergonha na frente de todo mundo. Mas eis que o momento de Silvio se dar mal finalmente vai chegar, já que será a vez do depoimento de Laura, onde a filha de Wanda vai fazer questão de se vingar de seu pai por todo o mal que ele fez a ela. Laura vai afirmar pra todo mundo que seu pai teve um caso no passado com Gilda, afirmando que sua mãe está de prova, mostrando em seguida o seu diário, que comprova que ela viu todos os bandidos envolvidos no crime de Leonel ao lado de seu pai e de Gilda. Após essa situação, Silvio vai sofrer sérias consequências, já que o juiz vai decidir afastar o promotor do caso nesse momento, deixando ele em estado de choque ao perceber que sua carreira acabou de uma vez por todas por causa de sua filha, deixando Gilda apavorada com as palavras de Laura, chegando até mesmo a passar mal com a situação, já que Silvio era o seu aliado mais forte em toda essa história. Nesse instante, Júlio vai acrescentar mais uma coisa a essa história, já que após Laura comentar sobre os aliados de Gilda, o rapaz finalmente vai mostrar o bilhete que foi encontrado por Odilon, que estava nas coisas de Turíbio, onde vai estar o valor pago ao delegado com o extrato bancário de Gilda, deixando os vilões numa enrascada ainda maior. Além disso, Júlio vai fazer questão de interrogar Beto, onde o homem vai confirmar que Gilda saiu no meio do show de Carmen Miranda, e que Gilda mentiu sobre estar na inauguração o tempo todo. E pra finalizar tudo com chave de ouro, o último depoimento previsto na noite vai acontecer, onde Norberto Carreira será chamado pra falar, onde o detetive, mesmo com muito medo, vai dizer que entregou a Leonel algumas fotos da traição de Gilda com Gaspar, mostrando elas pra todo mundo que vai estar no local, deixando a víbora desesperada, percebendo que vai ser o fim da linha pra ela. Porém será nesse instante que o jogo vai acabar de vez. Já que ao ver as fotos, Leonel finalmente vai se lembrar de tudo, fazendo com que ele simplesmente tenha o flash do momento em que foi baleado por Gilda. Frei Severo vai tentar segurar o seu amigo, mas eis que Leonel se levanta e grita, foi a Gilda quem atirou em mim, deixando todos no local em estado de choque com o momento, já que Leonel estava vivo todo esse tempo, deixando principalmente Gilda apavorada ao ver que Leonel está ali, decretando assim o fim da pior vilã da trama. O que achou do julgamento? Deixe nos comentários a sua opinião. Já em um futuro não tão distante na novela, Maria Elisa finalmente vai descobrir que Marcelino é o seu filho. Já que Sônia vai tomar a atitude de contar a verdade pra mocinha. Tudo deve acontecer logo após ela aparecer ao lado de Marê e Orlando, afirmando que o filho dos dois não morreu. Marê comenta. Meu Deus Sônia, de onde foi que você tirou isso? Eu não consigo entender. Sônia então com muito medo, vai dizer. Quero pedir desculpas por ter guardado esse segredo por tanto tempo. É que eu não conseguia suportar olhar pra cara de vocês dois pra contar isso. Mas a verdade é que o bebê que foi encontrado a ossada, não era o Ângelo, na verdade era o meu filho. Deixando os dois em estado de choque ao ouvir aquilo. Orlando então responde. Você tem mesmo certeza disso? Meu Deus, eu não posso acreditar. Sônia então explica. Tenho sim. A verdade é que aquela criança era o meu filho com o Adhemar. A gente teve um caso no passado. Só que eu mantive a minha gestação toda em segredo, justamente pra não acabar com a vida da família dele. Só que eu acabei perdendo o meu filho logo após o nascimento. E eu não pude dar um enterro digno a ele, já que a cidade toda não podia saber do meu segredo. Mas é isso, aquele bebê não era o filho de vocês. Por favor, me perdoa Maré. O casal vai ficar completamente chocado com as palavras de Sônia. Já que além de todo o sofrimento que os dois tiveram por causa desse segredo, eles ainda perderam o tempo que podiam estar procurando por seu filho. Maré então diz. Olha Sônia, eu agradeço por você ter me contado a verdade. Mas sendo sincera, eu não sei se vou conseguir te perdoar. Você tirou o direito de uma mãe de encontrar o filho. Até mais do que isso, de fazer com que a gente acreditasse que o Ângelo não estivesse vivo. Fazendo com que o casal saia de cena ainda muito chocado com toda a história. Enquanto Sônia vai sofrer bastante com toda essa situação. Porém, eis que após uma breve conversa com Orlando, o casal vai decidir que retomará as buscas por Ângelo. Ficando na expectativa de finalmente encontrar o seu filho. A partir disso, Maria Elisa e Orlando vão decidir ir atrás de Rosa. Tentando encontrar a mulher pra finalmente colocar essa história a limpo. Ao chegarem até a suposta mãe de Marcelino. Os dois vão se espantar ao saberem que a mulher nunca teve um filho. Mas sim teve uma garotinha. Afirmando ainda que já vieram procurar por ela antes sobre esse mesmo assunto. A partir disso, Maria vai juntar as peças do quebra-cabeça. Assim como Gilda fez. Ficando assustada ao ver o que descobriu. Ela diz. Meu Deus do céu Orlando. Então quer dizer que o nosso filho só pode ser o Marcelino. Deixando o médico bastante impressionado com a situação. Garantindo que os dois comecem a chorar ao perceberem que o filho deles sempre esteve por perto. Não demora muito e o casal vai voltar pra São Jacinto. Onde o garoto vai se assustar ao ver os dois em lágrimas. Ele diz. Nossa, eu achei que vocês dois tivessem ido embora da cidade. Fiquei cheio de medo. Achei que não iam me adotar nunca mais. Maria Elisa então diz. A gente saiu por uma boa causa. E você não vai acreditar no que a gente descobriu. Você é o nosso filho de verdade Marcelino. Eu e o Orlando somos sim os seus pais. Deixando o garoto completamente surpreso ao ouvir as palavras de Maria Elisa. Garantindo um grande abraço entre os três. A partir disso, a mocinha vai explicar pra todo mundo como ela chegou a essa conclusão. Fazendo com que todos da Irmandade se emocionem. Após essa cena, será a vez de Leonel aparecer. Onde o pai de Maria Elisa vai ficar muito feliz ao perceber que Marcelino é sim o seu querido neto. E todos vão ter uma surpresa ainda maior. Já que após o momento de emoção de Leonel. Ele vai decidir pedir desculpas para Orlando e Maré. Deixando os dois muito emocionados com o momento. Já que Leonel finalmente vai aceitar o relacionamento dos dois. E chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de sua novela favorita.